Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galera! Professor Marcos Enes, o Monstrão da Química. Química do Monstro mais uma vez na área pra mais uma Dica Enem aqui no Bio Explica. Se liga só, na dica de hoje nós vamos falar sobre a diferença entre camada de valência e subnível mais energético. De quebra, ainda vou falar de elétron diferenciador. Vamos nessa? Se liga só, pessoal, camada de valência vai ser a camada eletrônica mais afastada em relação ao núcleo do átomo. Tudo bem? Então, camada de valência é sempre a última camada em relação ao núcleo atômico. Beleza? Show! E o subnível mais energético é o subnível que vai ser o último termo da distribuição eletrônica. Show de bola? Então, camada de valência eu vou representar por um CV e subnível mais energético, SME. Só pra gente não ficar escrevendo isso toda hora. Beleza! Então, faz a distribuição desse cátion aqui comigo. São 19 elétrons a carga. Eu vou tirar o elétron correspondente a essa carga depois. Como é que fica a distribuição? Fica assim, em ordem crescente de energia dos subníveis. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Vê se não deu 19 elétrons aqui. Aqui, 10, 11, 12, com 6, 18 e mais 1, 19 elétrons. Só que a carga dele é positiva. De onde eu vou tirar esse elétron que ele perdeu? Eu vou tirar da camada de valência. É a primeira? Não. É a segunda? Também não. É a terceira? Não. Qual é a camada de valência? A quarta. Então, esse subnível S da quarta camada vai embora. Então, minha distribuição eletrônica para o K+, é essa. E aí, no K+, qual vai ser minha camada de valência? A camada de valência vai ser a terceira camada. A quarta foi embora. Agora, a terceira camada é a camada mais externa. Então, a terceira camada que tem subnível S e subnível P. Essa vai ser a nossa camada de valência. E o subnível mais energético? O subnível mais energético é esse aqui. O P da terceira camada. Aí, você representa assim. 3P com 6 elétrons. E qual é o elétron diferenciador? É o último desses 6 elétrons que é distribuído no subnível P. Tranquilo? De boa, né? Maravilha. Agora, ferro 3. Qual vai ser a distribuição eletrônica do ferro 3? Cuidado. Ela era A. Nem sempre a camada de valência vai conter o subnível mais energético. Pode ser que a gente tenha um conflito. Faz o seguinte. Faz comigo primeiro o ferro. Depois, a gente passa para o ferro 3 mais. Partiu? Vamos lá. Então, no ferro, o número atômico dele é 26. Correto? Só você não confere lá na tabela periódica. Número atômico 26, 26 elétrons e 26 prótons. Então, a distribuição eletrônica dele fica assim. Eu tenho 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d6. Opa! Quantos elétrons são? 10, 20 e 6. Cuidado. Muito cuidado agora. Pessoal, vou fazer a distribuição eletrônica em camadas aqui embaixo. Eu teria na camada K, na primeira camada, quantos elétrons? 2. Na camada L, 8. Na camada M, eu tenho esses 6 do subnível P, os 2 do subnível S e os 6 do subnível D. Então, eu tenho 12, 13, 14 elétrons no subnível D da terceira camada, no subnível P da terceira camada e no subnível S da terceira camada. Total da terceira camada, 14 elétrons. Na quarta e última camada, na camada N, eu tenho apenas 2 elétrons. Perfeito? Então, qual vai ser a camada de valência? Ah, é... Não! Esse é o último termo da distribuição. A camada de valência, monstro, é essa aqui, a quarta camada. É, então, para o ferro neutro sem perder elétrons, camada de valência. Quarta camada está aqui, a camada de valência. Você vê, N é igual a 2, camada de valência. Quarta camada com 2 elétrons. Show de bola? E qual é o subnível mais energético? É esse aqui, ó. S, M, F. Subnível de maior energia, o subnível D da terceira camada. Tranquilo? Beleza? Tira o seu print rapidão, ó. Printou? Maravilha! Agora, vou atribuir a carga a esse cátion. Vou colocar a carga 3+. Beleza? Se a carga é 3+, o que isso significa? Ele perde 3 elétrons para se transformar em um cátion trivalente. Ah, eu vou tirar os 3 elétrons do D. Não, cara. Primeiro, você vai tirar 2 elétrons do subnível S da quarta camada. Então, esse subnível aqui, ó, o S na camada 4, já vai embora. Só que eu não quero perder 2 elétrons somente. Eu quero perder 3 elétrons. Falta tirar mais um. De onde eu vou tirar? Agora sim, do subnível D. Então, a distribuição eletrônica D de D6 vai para D... 5. Agora, vai calhar de combinar aqui a camada de valência com o subnível mais energético. Vou escrever esse 3D5 um pouquinho mais para a esquerda. Vamos lá. 3D5 aqui. 3D com 5 elétrons agora. Qual é a camada de valência? Gente, a camada N não foi embora? A quarta camada não saiu fora? Então, eu venho aqui, ó. Tchau para a quarta camada. Eu só tenho elétrons até a terceira. Então, tirei também um elétron na terceira camada. M não é mais igual a 14, é igual a 13. É 13 mesmo. Beleza. Então, são 13 elétrons aqui na terceira camada. Conta comigo, ó. 6 e 5 são 11. Mais 2 é 13. É 13. Beleza. Então, 13 elétrons na última camada do ferro. Marcão, monstrão, qual é a camada de valência? Essa daqui, ó. Camada de valência é a terceira camada. A camada MCV. Que tem subnível S, que tem subnível P, que tem subnível D. Camada de valência. Qual é o subnível mais energético? É o subnível D da terceira camada. Foi ou não foi, monstro? Show de bola. Tira seu print. Fechou? Essa e muito mais outras dicas lá no meu canal, no Química do Monstro. Me segue lá. Chega lá. Tem muito mais conteúdo de onde esse veio. A gente está junto. Família Bill Explica. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu. Para você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bill Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.